Fala pessoal, beleza? Sou o Carlos Henrique trazendo mais um vídeo para vocês. Pessoal, antes de iniciar o vídeo, eu peço a vocês no botão vermelho inscrever-se e deixar aquele mega like. Sem enrolação e vamos para o vídeo. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um aplicativo de antivírus aí e ao mesmo tempo ele faz uma limpeza em seu smartphone. Ele tem várias opções aí para você estar mexendo no app, certo? O nome do app é DrSafety, ele tem na Play Store. Eu vou abrir aqui a Play Store. O nome do app, que é o melhor antivírus, agilização de sistema, navegação de segurança. Os comentários aqui positivos, certo? Eu vou abrir aqui o app, demora um pouco mesmo para iniciar. O app pesa apenas 16 MB. Bom, quando vocês iniciam o app pela primeira vez, eu vou dar de cara com essa interface, vocês vão vir aqui nesses três pontinhos. A primeira coisa a se fazer, pessoal, é vir aqui em configurações. E vocês vão vir aqui em configurações de varredura. E vocês vão marcar essas três opções aqui, ó. Exame em tempo real, varredura inteligente e notificar-me somente quando forem encontradas ameaças aí. Vou voltar aqui novamente, lembrar mais tarde. E aqui, ó, como vocês podem ver, tem várias opções. Varredura de vírus, navegações na web segura, bloqueio de aplicativos, bloqueio de fotos, navegação de privacidade e etc. Eu vou mostrar um deles aqui só de exemplo. Aqui, ó, limpador de lixo eletrônico. Eu vou clicar aqui. Aqui, ele tá listando aqui os lixos eletrônicos dos apps aqui, ó. WhatsApp, Facebook, todos os apps instalados. Aí você pode vir aqui, ó, limpar agora. E ele vai fazer uma limpeza aí do seu smartphone. Ó, show de bola. Aqui, ó, limpou aqui, 95 MB. Eu vou voltar. Aqui tem a varredura de vírus. Ele vai verificar se tem algum vírus aí no seu smartphone. Se tiver, vai aparecer uma mensagem na tela. Aí ele mostra se tiver algum problema, certo? Aqui no meu caso aqui, as fontes desconhecidas do meu celular estão marcadas. Por isso que ele apareceu aqui, ó. E a depuração USB aqui impedir que os maliciosos acessam o dispositivo. Por isso que apareceu essas duas mensagens aqui no meu que eu deixei desmarcadas aí, certo? Aí aqui tem outras opções também, ó. A varredura do Facebook, varredura de e-mail. Tem várias opções, pessoal. Eu recomendo vocês instalar esse app aí. Que é um app mão na roda aí, certo? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e obrigado e fui! Tchau, tchau, tchau.